A vítima identificada como Renata Aparecida de Freitas de 35 anos seguia pela rua Santa Rita no centro de Presidente Legário com filho de 4 anos no carrinho de bebê quando foi abordada pelo ex-marido que efetuou vários disparos contra ela e em seguida fugiu de moto Renata foi atingida por 4 disparos sendo no ombro e no braço Ela foi socorrida por uma ambulância do Hospital Municipal Darcy José Fernandes mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no pronto-socorro O próprio filho do casal disse no dia do crime que o pai tinha atirado contra a mãe No mesmo dia, a pedido da Polícia Civil o juiz da comarca de Presidente Legário, Dr. Manuel expediu o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito Noé Meiro da Silva Desde então, as buscas iniciaram na tentativa de localizá-lo Após atirar contra a ex-mulher o homem fugiu para a cidade de Patos de Minas mas foi preso no último dia 11 em Presidente Legário No dia da sua prisão, ele voltou para sua residência com a intenção de se entregar na delegacia mas foi preso antes dentro da sua casa A motocicleta dele estava estacionada em via pública o que chamou a atenção dos militares e motivou essa abordagem Durante a abordagem, ele foi colaborativo não resistiu à prisão A arma do crime ainda não foi localizada Os únicos registros localizados, anteriores foram relacionados a fatos envolvendo ele e a vítima datam do ano de 2022 2022 e 2023 Acredito que ele, por ter passado já três dias ele já não acreditava que seria localizado pelas equipes policiais Noé disse ao delegado que viu que Renato iria denunciá-lo e ficou com raiva mas queria só dar um susto na ex Nós tínhamos três registros envolvendo descumprimento de medida protetiva realizados pela Polícia Militar esses registros Um procedimento foi concluído pela Polícia Civil e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público no mês passado há cerca de 30 dias noticiando esse descumprimento de medida protetiva esse processo estava em tramitação do Poder Judiciário No dia anterior aos fatos houve outro registro de descumprimento de medida protetiva e a vítima compareceu na delegacia a fim de esclarecer o que ocorreu e apresentar a cópia dessa medida sob estando as providências Infelizmente, no transcorrer do dia enquanto a gente providenciava esse pedido de prisão preventiva ele veio a efetuar esses disparos e tirava a vida da vítima Tudo leva a crer que ele não aceitava o término desse relacionamento motivo pelo qual ele vinha insistentemente descumprindo essa medida protetiva Segundo o delegado Noé confessou o crime Ele foi indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado e descumprimento das medidas protetivas de urgência Ele irá responder por dois crimes que é o feminicídio agravado por ter ocorrido na presença do seu próprio filho e pelo crime de descumprimento da medida protetiva uma medida protetiva que teria sido decretada que foi decretada pelo Poder Judiciário em data anterior em que ele descumpriu vindo a causar a morte dessa vítima Noé está preso no presídio Sebastião Satiro Obrigado 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 Obrigado.